No vídeo de hoje, vamos dar início ao novo arco do espetacular Homem-Aranha, que vai mostrar o herói se transformando no Homem-Aranha que ri, que também é descrito como o super-humano mais perigoso do mundo. Eu sou o Andy, e antes de começar, não esqueça de deixar o like pra apoiar o canal, e se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nada sobre o Aranha. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde, com a pequena quantia mensal, você pode obter alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! A história começa em uma sala secreta da Oscorp, onde o cérebro vivo está sendo tão alimentado que ele envia uma ressonância mecânica para a surpresa dos cientistas. Eles sabem que isso não deveria acontecer, é o cérebro vivo enviando uma mensagem através de uma fita impressa, como já sabemos que ele costuma fazer. No entanto, quando um dos cientistas leem a tal mensagem, ele diz que eles precisam imediatamente falar com Peter Parker. Ao mesmo tempo, lá estava o Homem-Aranha fazendo o que ele faz de melhor, salvando pessoas. Até que, de repente, ele é contatado pelo Norman Osborn que explica a delicada situação. Os cientistas que estavam trabalhando no cérebro vivo receberam a mensagem dele e agora querem falar com Peter Parker, o que deixa o Aranha um tanto preocupado porque o cérebro vivo sabe de sua identidade secreta. Além do mais, Norman havia prometido que somente os dois iam trabalhar no cérebro vivo. Daí ele dá uma bronca em seu chefe e logo em seguida parte para Oscorp. Chegando lá, os cientistas explicam o que aconteceu. Pra quem não sabe, o cérebro vivo foi criado para descobrir a resposta a uma pergunta. Quem é o Homem-Aranha? Nesse papel impresso, supostamente, deveria ter a resposta. E para a surpresa de Peter, quando os cientistas lhe mostram aquela fita impressa contendo a resposta do cérebro, está escrito que Peter Parker não é o Homem-Aranha. Peter diz a seus companheiros cientistas que ele não faz ideia do que isso significa, mas aproveita para jogar a desculpa de que talvez a máquina esteja descartando candidatos que podem ser o Homem-Aranha. Nisso, a máquina imprime mais uma mensagem do cérebro vivo e Peter não tem escolha a não ser falar com Norman. Então, ele vai até o escritório de seu chefe e o informa que definitivamente o cérebro vivo quer se comunicar com ele, mas nada do que ele fala faz sentido. A última mensagem, por exemplo, é uma série de palavras aleatórias. E quando Peter começa a pronunciar essas palavras em voz alta, isso faz com que a pintura por trás de Norman se abra revelando seu traje de herói de duende dourado. Parece que o cérebro vivo descobriu o código secreto que o Norman usa para destrancar seus compartimentos secretos de herói. No entanto, Peter explica que não pronunciou todas as palavras que estão na mensagem. Para o desespero de Norman, Peter volta a falar todas as palavras que estão no papel e é quando é revelado o verdadeiro segredo do Norman. Acontece que mais um compartimento é aberto revelando o traje do duende verde. Sim, galera, Norman Osborn realmente voltou a ser o temido vilão. O próprio Norman muda completamente suas feições colocando um sorriso perturbador. Ele também aperta um botão que enche toda a sala com gás, forçando Peter a pular para o teto. Mas Norman diz que ele não será capaz de ficar lá em cima por muito tempo. Isso porque imediatamente ele também aciona seu planador que atinge Peter bem em seu peito, fazendo com que o herói caia no chão. Claro que eles não podem brigar enquanto tem vários funcionários no prédio. Por isso Norman prova que ele ainda é um ótimo chefe, ligando para sua secretária e lhe dizendo para liberar todos os trabalhadores enquanto jogam uma bomba de abóbora em Peter. Enquanto troca de roupa, Norman explica que o gás que Peter inalou tirou todos os seus poderes. Ele até planejava revelar o duende de forma mais dramática. Contudo, ele percebe que Peter não está mais aqui. O herói simplesmente aproveitou que Norman estava trocando para seu traje e saiu correndo desesperado, percebendo que aqui ele está muito vulnerável. Mas é nesse momento que o Norman Osborn, agora completamente transformado no duende verde, começa a perseguir o herói em seu planador o provocando e rindo dele. O aranha estava até começando a esquecer dessa maldita risada do duende. Por muito tempo, essa risada o assustou. Mas hoje, não mais. Agora ela só o deixa com muita raiva. Tanto que Peter consegue acertar um baita soco no vilão que o derruba de seu planador. Depois ele tenta emplacar uma sequência de socos. Mas como ele está sem poderes, seus golpes não surtem muito efeito além dele próprio sentir muita dor em suas mãos. Peter fica bem decepcionado. Norman prometeu que isso não ia mais acontecer. No que o duende zomba que quem fez a promessa foi o Norman e não o duende. Inclusive, ele relembra que ele e Peter já fizeram muitas coisas juntos. Lembrando daquele arco recente em que Peter ficou fora de si e quase matou o novo namorado da Mary Jane chamado Paul. E também teve aquele episódio da Michelle, que disse que Peter chamou ela pra um encontro, mas ele não lembrava de nada disso. Foi porque quando ele marcou esse encontro, ele estava com os pecados do Norman Osborn. Isso deixa Peter um tanto confuso. A parte má do Norman foi enterrada com a lança do Craven. Então, como ela voltou pra o Norman? Daí o duende remove sua máscara, voltando pra sua personalidade de Norman Osborn, e vemos o Norman completamente assustado. Ele pede desculpas a Peter, dizendo que ele não teve escolha. Ele não poderia deixar sua parte má permanecer em Peter e teve que tirá-la dele. Peter fica com tanta raiva que lhe dá um baita tapa e exige saber se o duende esteve em seu laboratório. E parece que essa era a informação que o duende queria. Na mesma hora, Norman se transforma de volta no duende, dá uma baita cabeçada no aranha, e com Peter semi-inconsciente, o vilão planeja ir até o laboratório de Peter pra encontrar o que quer que seja que o aranha queria manter em segredo dele. E, de fato, alguns instantes depois, os dois chegam até o laboratório do Peter Parker, e o duende logo começa a vasculhar o lugar. O que mais lhe chama a atenção é aquele planador em forma de aranha que o próprio Norman criou pra o herói. Só que, quando o vilão pega, Peter diz ao dispositivo para dar seu presente ao duende. E é quando o planador dispersa um tipo de gás que o aranha revela que ele fez engenharia reversa pra tirar os poderes do Norman. Ou seja, eles agora estão quites, os dois estão sem poderes, E foi por isso que o aranha atraiu o vilão até aqui. Ele sabia que um dia o duende ia voltar e preparou essa armadilha para finalmente detê-lo, dando uma surra no vilão. E, de fato, à medida que faz isso, ele explica que o duende é muito previsível. Na verdade, foi por isso que ele aceitou trabalhar com o Norman, para observá-lo bem de perto. Com isso, o duende verde se rende dizendo que o aranha venceu, e que já está na hora de Peter saber de tudo, de tudo que eles fizeram juntos. O vilão revela que ele se divertiu muito quando esteve dentro da mente do Homem-Aranha nos capítulos passados. Ele não queria sair de lá, por isso que ele usou o dispositivo Winkler, que é aquela máquina de lavagem cerebral, pra deixar uma parte sua adormecida dentro da mente do Peter. Ou seja, quando a rainha duende mencionou que Peter tinha usado o dispositivo Winkler, isso não era bem uma mentira. Depois disso, o duende pronuncia uma frase fazendo uma referência à obra O Médico e o Monstro. Essa não é uma frase qualquer, é uma frase de ativação, que assim que ele pronuncia, o Homem-Aranha começa a passar por uma transformação. O herói simplesmente rasga a parte de baixo de sua máscara e revela um sorriso bem assustador. Pois é, galera, os fãs o apelidaram de Homem-Aranha que ri, e a HQ o descreve como o super-humano mais perigoso do mundo. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Considere também ser um membro do canal, com certeza vai nos ajudar bastante. Nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!